O Bitcoin está fazendo uma formação muito perigosa aqui no gráfico de uma hora. Vou mostrar para você aqui esse ombro e cabeça e ombro aqui do Bitcoin. Isso aqui é muito perigoso. Se ele romper essa linha aqui de tendência de alta, a gente pode ver o Bitcoin aqui atingindo níveis bem abaixo do que a gente está esperando aqui agora no curto prazo, pessoal. A gente vai demoradir aqui também no Ethereum, que está pronto de romper aqui esse triângulo. Na verdade, rompeu, acabou de romper nesse exato momento aqui. Um triângulo assimétrico aqui, pessoal. Então, muito bacana aqui para o Ethereum. Está extremamente bullish o Ethereum. Eu vou atualizar vocês em relação a isso. O motivo também disso, pessoal, que a dominância do Bitcoin aqui está caindo bastante. Vou comentar sobre esse assunto. A gente vai olhar também aqui os mercados principais aqui, como a SPX está perdendo força aqui lá. A gente vê que os mercados tradicionais estão perdendo força aqui. A SPX, Dow Jones, também o dólar está aqui subindo de preço. Isso aqui também são sinais negativos aqui também para o Bitcoin, pessoal. Então, tudo isso aqui e mais um pouco nesse vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no gráfico de Bitcoin de uma hora para atualizar vocês o que está acontecendo, tá? Eu parei aqui, estou até cozinhando uma coisa que parei para ver o gráfico aqui, porque eu comecei a fazer essa informação aqui, fiquei preocupado e eu quero alertar vocês aqui, tá bom? Então, vamos entrar aqui no gráfico, essa formação de ombro, cabeça e ombro que o Bitcoin está fazendo aqui agora. Antes, eu vou comentar alguns pontos aqui importantes, tá? Bom, o Elon Musk que fez esse pump todo aqui, a gente tem um candle do Elon Musk praticamente, se eu puxar o gráfico aqui de 4 horas, a gente tem um candle gigante do Elon Musk aqui, pessoal. Então, isso aqui vai ficar que nem para a história aqui, esse candle, realmente um momento bem esperado aqui para todo mundo ter Bitcoin. Quando o Elon Musk, como eu comecei a falar, postou sobre Bitcoin, enfim, todo mundo, eu fiquei realmente chocado na hora, porque eu estava acompanhando os gráficos, estava operando aqui, fazendo um short, como eu comentei, e realmente vi o Bitcoin subindo sem parar, eu não entendi nada, pessoal. E depois fui acompanhar as notícias e vi que o Elon Musk tinha postado isso. Então, pessoal, esse pump do Elon Musk aqui, vamos medir aqui o que ele fez, tá? Então, praticamente saiu aqui dessa região, que o Bitcoin estava perdendo força, ele teve... Por que eu comentei que o Bitcoin estava tudo perdido por Bitcoin, tá? Porque ele bateu nessa resistência aqui, nessa resistência aqui, que é a resistência do VPDR, que eu mostrei no último vídeo. E aqui a gente teve uma rejeição e começou a perder. Eu entrei num short exatamente nessa região aqui, mais ou menos. Confirmou, enfim. Eu entrei num short aqui, estava feliz aqui com o meu short, pensei, vou deixar um pouco mais, pelo menos pegar aqui esse último fundo aqui, essa região, e ver esse pump do Elon Musk e me tirou fora aqui de posição, pegou meus top loss. Mas são coisas que a gente não tem como prever, né, pessoal? Quem quer imaginar que o Elon Musk ia fazer uma coisa dessa, tá? Então, olha só, a gente subiu aqui cerca de... desse movimento do Elon Musk, a gente subiu cerca de 20%, 21%, tá? Essa subida aqui. E agora a gente caiu, pessoal, desde esse topo aqui, né, até esse fundo aqui, a gente caiu cerca de quase 15%, tá? Então, a gente tem aí... Ficou ainda 5% positivo, né? Foi a ajuda do Elon Musk aí, né? Fez um pequeno pump and dump aqui no Bitcoin, tá bom? Mas assim, ó, o que eu queria ver com vocês aqui agora, né? Obviamente, algum ponto importante para acompanhar também. Primeiro ponto, pessoal, vou voltar para o gráfico de uma hora aqui, ó. Primeiro ponto de acompanhar é a relação aqui, né, uma retração Fibonacci, tá? Vamos puxar aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Aqui, desse momento aqui, ó, até esse topo, né, a gente vê aqui agora, o Bitcoin está aqui nessa região dos... do Golden Pocket aqui, tá? Que eu comento bastante, que é essa região aqui do 618, tá? 618, 65, que é essa região aqui, é a região que o Bitcoin vai ter uma resistência forte, tá? Ele sempre tem uma resistência forte aqui. E a gente pode formar aqui também o famoso Dead Cat Bounce, tá? Que eu comentei em vários vídeos, né, o reboche do gato morto. Então, a gente poderia ver o Bitcoin aqui, ó, fazendo esse movimento, né, pessoal? Aqui, ó, subindo, né, descendo aqui para esse fundo, tentando passar dessa região aqui, que é muito importante. E se ele não conseguir, a gente pode ver um fundo ainda mais embaixo, tá? Então, esse é o ponto que eu quero letar aqui no vídeo. E também, pessoal, além dessa região aqui, que é importante como eu mostrei para vocês aqui no gráfico, isso aqui é super fácil de usar, tá? O Fibonacci aqui é super simples de usar, conselho para vocês acompanharem esses níveis. A gente tem uma formação aqui também do ombro, cabeça e ombro. Então, a gente está fazendo isso aqui agora, né, nesse exato momento, ó. Então, aqui tem o primeiro ombro, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Depois a gente tem aqui a cabeça, né, fazendo mais ou menos isso aqui, pessoal, tá? A gente fecha aqui de jeitinho. Não está perfeito aqui, tá? Mas só quero mostrar para vocês o formato, o formato mais ou menos do gráfico, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Não está perfeito, tá bom? Mas seria mais ou menos isso aqui que eu estou cuidando também se ver de como ele vai formar. Porque se ele tiver uma rejeição aqui, ó, pessoal, e confirmar aqui, ó, romper, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês a linha que ele tem que romper aqui, tá? Falar mais fácil. Ele rompendo essa linha aqui mais ou menos, ó, essa linha aqui mais ou menos, esse pescoço para baixo aqui, ó, a gente pode, vendo formar-se esse ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico de uma hora, tá? Isso aqui, pessoal, poderia levar, se a gente medir o alvo disso aqui, ó, medir o alvo desse... Alvo baixista disso aqui, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, formaria, poderia levar o Bitcoin, tá? Eu acho que é pouco provável, mas vamos acompanhar, tá? São coisas que eu gosto de olhar aqui no gráfico. Poderia levar o Bitcoin, fazer um dump muito forte, né, para essa região aqui dos 27.500. Eu acho que é pouco provável, porque a gente tem aqui várias regiões de suporte importantes, tá, para o Bitcoin, tá? A região aqui dos 30 mil dólares, tá? Essa região dos 29.300 vai ser sempre o suporte. Mas fiquem preparados, pessoal, porque a gente está vendo aqui também, ó, que os mercados, tá? Os mercados aqui, aqui eu peguei no gráfico da SPX, tá tudo aqui, tá tudo, assim, caindo muito forte, tá? Os mercados tradicionais estão caindo forte, tá? Não vou fazer uma análise aqui do mercado tradicionais, só quero mostrar para vocês que é importante vocês acompanharem esses níveis aqui. Eu tenho, inclusive, aqui uma playlist aqui minha, ó, que eu faço aqui, por exemplo, só do stock market, tá? Para acompanhar o mercado de ações, porque isso influencia diretamente aqui com o mercado de criptomoedas, tá? Então, eu estou acompanhando aqui a Dow Jones, estou acompanhando a SPX, né? A Dow Jones aqui. E acompanhando também, pessoal, acompanhe o índex do dólar, tá? O índex do dólar está ganhando força aqui agora, está nos últimos dias ganhando muita força. Então, quando o dólar ganha força, o Bitcoin perde, né? Então, quando o mercado também de ações também perde, o mercado tradicional perde, a tendência também é o Bitcoin, ele perder, tá? Então, se você quiser botar, você pode fazer uma correlação aqui, é muito fácil de fazer, você pode colocar aqui no gráfico, então você pode comparar aqui, ó, vou botar aqui, se eu consigo botar para vocês aqui rapidamente. SPX aqui. Você pode fazer uma comparação, né? Botando aqui, vai ser um pouquinho difícil de ver que tem que botar em outra escala. Mas, enfim, você pode usar aqui a comparação, essa função aqui do Trade View, tá? Eu tenho que ajeitar o gráfico, porque até ajeitava demorar aqui, não quero deixar o vídeo muito longo. Mas, quando esses SP500 aqui, né? A Dow Jones começa a cair muito, o Bitcoin tende também a seguir um pouco, tá? Então, isso é importante vocês ficarem atentos. E com o dólar perdendo força, pessoal, a gente pode ver também o Bitcoin também, né? Perdendo, o dólar ganhando força, desculpa, o Bitcoin pode começar a perder força, tá? Que o dólar é antítese, né? O Bitcoin é antítese do dólar, né? O Bitcoin foi criado pelos problemas que o dólar existe. Eu fui falado toda hora no meu canal sobre isso, e eu gosto de repetir, porque sempre tem gente nova chegando no canal, tá? Então, pessoal, fiquem atentos com esse nível aqui, com essa linha de tendência de alta aqui, tá? Isso é importante, mas agora, bem aqui, a gente vai ter uma resistência importante de Bitcoin, essa faixa amarela, que é a faixa do VPVR. Então, aqui a gente pode ter uma resistência para o Bitcoin, e com isso, a gente acabar rompendo essa linha de tendência de alta aqui, né? O pescoço do ombro, cabeça do ombro, e levando o Bitcoin, pelo menos, buscar de novo esse fundo aqui, tá? Lembrando que a gente está aqui numa formação, pessoal, essa formação do Bitcoin aqui, ó, vou limpar para vocês o gráfico de novo, para a gente poder tentar ver aqui, ó, só um segundinho. Pronto, eu limpei o gráfico aqui, voltou a funcionar. Eu limpei o gráfico para poder ficar mais fácil para vocês verem aqui, pessoal. Então, aqui, essa formação que a gente tem aqui é uma formação mais bearish, né? Esse triângulo aqui, ó, ele é uma formação extremamente bearish que o Bitcoin rompeu aqui para cima, graças ao Elon Musk, tá? Então, essa foi a questão toda. Então, fiquem atentos aqui, tá? Isso é importante o Bitcoin que ele está exatamente nessa linha de tendência aqui, ó, de baixa, lutando aqui, que é a região que eu comentei aqui da retração Fibonacci, a região do Golden Pocket. Então, a gente está numa região perigosa junto com essa linha de tendência de alta aqui, então a gente pode ter o Bitcoin perdendo força aqui. Isso que pode levar, pessoal, talvez aqui, dependendo do volume, a gente pode ter um dump muito forte, tá? Então, fiquem atentos, tá bom? Vamos olhar aqui o Ethereum rapidamente, pessoal, porque acho que vai ser interessante aqui também, ó. O Ethereum fez um rompimento dessa linha de tendência aqui, ó. Fez um rompimento desse triângulo aqui, tá? Agora, o que me parece é que ele está querendo confirmar, ó. Fazendo uma confirmação aqui, que eu comento a vocês que eu gosto de entrar em confirmação, né? Está querendo confirmar aqui nessa região aqui. Até é legal puxar aqui o gráfico de... Vou puxar o gráfico aqui de três minutos para ver o que está acontecendo, ó. Parece que a gente está tendo uma confirmação do Ethereum nesse exato momento. Então, ele rompeu aqui, ó. Foi lá, bateu na linha de tendência de... Linha de tendência de... De baixa aqui, ó. Do triângulo. E está querendo romper... Continuar subindo, ó. Está aqui subindo de novo. Então, pessoal, a gente pode ver aqui o Ethereum, né? Agora, nessa formação aqui que ele está fazendo, tá? Vamos botar para o gráfico aqui de... Pode ser 30 minutos. Com essa formação que ele está fazendo aqui, a gente poderia ver ele buscar por esse nível aqui, mais ou menos. Vamos pegar esse alvo aqui, ó. O Ethereum poderia buscar mais ou menos um alvo aqui, ó. Esse alvo aqui nessa região dos... Quase 1.500 dólares, tá? Vamos ver se vai acontecer isso aqui, porque, obviamente, tem vários topos aqui que são importantes, né? O topo aqui dos 1.400 e esse topo aqui também dos 1.438, tá bom? Mas é interessante acompanhar aqui que o Ethereum está extremamente bullish, tá? O gráfico do Ethereum está muito bom. Tá bom, pessoal? Relação à dominância de Bitcoin, só para comentar com vocês rapidamente que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Porque sei que é sábado, ninguém tem saco aqui de ficar vendo vídeo comprido. Então, aqui, pessoal, a formação... Bom, aqui na dominância de Bitcoin, né? A Bitcoin perdeu a dominância, tá? Então, várias altcoins começaram a ganhar força, inclusive uma altcoin que estava acompanhando hoje que fiquei surpreso. Eu comentei também aqui no grupo do Discord, comprei essa altcoin aqui, Bal Token, tá? Eu estou aqui bem bullish com essa moeda. Eu comprei ela praticamente aqui embaixo, ó. Estou fazendo um hold dela aqui. Tirei, na verdade, tirei já o meu lucro, o meu inicial, né? O que eu recomendo para todo mundo, se você investir em altcoins, se a altcoin dobrar de preço, não importa qual que é a altcoin, pessoal, venda a metade, tá? E segure o seu valor, o seu capital inicial, para você garantir que você não vai perder mais dinheiro. Essa é a minha estratégia aqui que eu faço para quase todos os projetos aqui. Se triplicar, rapidamente triplicar o preço, eu tiro um terço. Então, se quadruplicar, você tira, então, um quarto. Enfim, assim vai indo, pessoal. Vai tirando o seu capital inicial, porque você vai ficar dormir tranquilo, porque se o preço for para zero, por exemplo, você vai poder garantir que você não perdeu dinheiro, tá? Então, essa é a minha recomendação para todo mundo, tá? Então, a dominância do Bitcoin perdendo força aqui, a gente vê as altcoins agora aqui ganhando de novo, tá? Mas a gente está em uma fase aqui de consolidação. Vamos puxar aqui o gráfico de quatro horas aqui da dominância do Bitcoin. A gente está em uma fase aqui de, me parece, tá? Que essa dominância está consolidando, tá? Do Bitcoin está consolidando. A gente vai vir e acompanhar. Eu vou atualizar vocês em breve aqui nos grupos, tá bom, pessoal? Não se esqueçam também de participar aqui do grupo do Telegram, tá? Muito importante. Participe do grupo do Telegram. A gente tem aqui, hoje, tem aqui, ó, 4.500 membros, pessoal. Está crescendo muito. Também tem o grupo do Discord que eu quero organizar com vocês, tá? Eu quero fazer uma coisa bacana aqui. Tem muita coisa bacana aqui no grupo do Discord que a gente está criando, começando a criar algumas salas aqui interessantes, tá? Botar análises, vamos botar aqui também. Estou trazendo gente boa com experiência para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. E, em breve, eu vou ter uma novidade muito bacana para vocês aqui no canal, tá? Então, só vou esperar que atingir. Hoje, eu estou aqui, pessoal, com quase 9 mil inscritos, quase 10 mil inscritos, não é verdade? Não, desculpa. Quantos inscritos aqui? 9.200 inscritos. Quando atingir aqui 10 mil inscritos, eu vou ter uma novidade bem bacana para vocês, tá bom? Então, não se esqueça aí de deixar o like do canal, vai me ajudar muito. Os seus comentários também, tá? Gosto muito dos comentários de todo mundo, feedbacks aqui, positivos, negativos, tudo que for, tudo que for crítica para mim que vai me ajudar a melhorar aqui meus conteúdos, meu canal, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado para todo mundo aí. Desejo um bom sábado, aproveitem que já está tarde. Estou finalizando aqui praticamente o dia, tá? Um abraço para vocês aí e bom final de semana. Tchau, tchau, tchau.